E agora é a hora de experimentar, ver se tá bom mesmo. Tira o morango do caminho. Até agora eu comi o chantilly, que tá ótimo. Não, eu já tô aqui, ó. Um treminho aqui, ó. É isso, Fih. A mousse tá ótima. O que você achou? Maravilhoso. Começando mais um bigode na cozinha, com esse ventinho, com essa chuvinha, com essa ubatuba. Tudo gostoso. E hoje a gente vai fazer pra vocês um maravilhoso mousse de morango com apenas três ingredientes. Morango. Ia ser mais da hora se fosse um mousse de morango com três ingredientes e não contivesse morango. O que? Pra começar, você vai precisar de 250 gramas de morango picadinho, que você vai processar ou bater no liquidificador até virar um suquinho sem água. Eu escolho processar. É que a gente não tem liquidificador, né? Como você sabe que tá bom, amor? Ele tá liquefeito e ainda pedaçudinho. É, eu gosto pedaçudinho. Se você não gostar, você pode tirar um pouco ou processar mais. E quem não tem nem processador, nem liquidificador, você pode colocar num pano e martelar. Agora é só você tirar esse purezinho aqui, colocar na panelinha pra esquentar. E assim que ele estiver morninho, não precisa estar muito quente, a gente acrescenta 350 gramas de chocolate branco e em fogo bem baixo. A gente mistura só até tudo se misturar. A gente vai fazer uma geleia? Não, a gente vai fazer uma ganache com polpa de morango. O que era um ventinho gostoso, tá ficando frio. Eu tô com muito frio agora, na verdade. Tô vendo em mim, na verdade. A gente tem que fingir que tá tudo bem, né? Raspa bem, raspa tudo. Raspa tudo. Raspa tudo. Raspa tudo. Tudo. Nossa, tá lindo isso daqui. Tá lindo? Tá linda, linda. Com o seu purê bem morninho, agora é só colocar o chocolate branco e misturar até que ele fique bem homogêneo. Agora abaixa o fogo, né? Abaixa. Pra não queimar. O chocolate branco, ele é super delicado. Super. E a gente não pode deixar queimar o chocolate branco. O chocolate branco tem bastante manteiga de cacau ou não? Tem. Bastante manteiga de cacau. O poe vai te ajudar. Não, não vai não. Deixa eu escolher minhas armas certas. Ó, quando tiver quase, quase terminando de dissolver os chocolatinhos, você pode desligar que ele vai dissolver sozinho pra não queimar o chocolate branco. E o gostoso é que ainda ficam alguns pedacinhos de morango pra você sentir que foi realmente feito com moranguinho. Agora é só você esperar esfriar um pouquinho. Quando ele estiver morno pro frio, mais ou menos uns 20 e poucos graus, você acrescenta 100 gramas de chantilly batido, só o creme de leite mesmo. Você bate o seu creme de leite em ponto de chantilly e daí acrescenta bem de levinho assim, só pra dar uma aerada, mãe. Com a nossa misturinha já mais morna pro frio, eu vou bater... Tá frio, na verdade. Tá frio. 100 gramas de creme de leite fresco pra bater em ponto de chantilly ou você pode usar também o creme de leite de lata sem o sorco. Esse aqui eu já prendi, colocou dentro. Mas não, cuidado, tá amor? Por não, né? Começa... Devagarzinho e bem reto. Você coloca um pouquinho ali, tipo um terço ali, e aí você dá aquela misturadinha e depois você vem colocando no restante e fazendo aquela misturinha de baixo pra cima, tal. Então isso aqui eu já aprendi também. Do centro... Pra fora... É isso, né? É pra não incorporar muito ar... É pra não perder o ar que foi incorporado no chantilly. Pera lá. O que é que você quer fazer aqui, amor? A gente tá. Ficou agoniada. Vai lá, então faz um pouco. Eu também fico agoniado de não saber fazer, então a gente se completa. Ah, mas você não... Sai, volta. Pode voltar. Você tá usando uma ferramenta que você não tinha dado pra mim. É, você pode usar qualquer ferramenta que você está na mesa. Ah, eu vou ajudar. Daí você tira um fuê das costas e faz o lance. Assim é até eu sou a confeiteira. Agora é só jogar aí dentro, raspar bem a panelinha. Que essa é uma técnica da Dani, assim, você tá sozinho. Tem que colocar alguma coisa no saco de confeitar? Você pega um copo, pega seu saco, enfia dentro do copo. É muito legal. Pegou a panelinha. Caramba. Isso aqui pra mim, podia comer em forma de vitamina pela manhã. É em uma só? Flau, é isso? Flau. A mousse tá pronta. Agora é só levar pra geladeira por quatro horas, pra ela ficar bem geladinha e bem durinha. Mas tem gelatina? Não precisa gelar. Não. Então o que é que precisa gelar? Porque é o chocolate que vai endurecer o nosso almoço. E desse jeito a sua mousse já vai estar maravilhosa, mas a gente vai completar depois com chantilly batido. Chantilonha. E moranguinho. E se você tá gostando desse vídeo, o que você tem que fazer, Adélia? Dá like aqui embaixo, se inscreve no canal. E quando fizer essa receita, posta lá no Instagram com a hashtag ICKFD. E o esmalte que eu tô usando... Hashtag o bigode na cozinha. Também. E o esmalte que eu tô usando... Também não. Também. O ICKFD vem depois. Não. E o esmalte que eu tô usando hoje se chama Petit Note, que é da minha coleção. E o link tá aqui embaixo pra vocês comprarem também, que ele é muito fofinho, não é? Ah, ele é maravilhoso, eu adoro. Com a nossa mousse maravilhosa de moranguinho gelada, a gente vai servir o que por cima? Colocar um chantillo. Pra fazer o chantilonha, a gente vai precisar de 250 gramas de creme de leite fresco, ou pode ser o de lata sem o soro, bem geladinho. Duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de extrato de baunilha. E o que você vai fazer, amor? Você já fez isso várias vezes. Vou bater até ficar com um ponto de merengue. Essa medidora parece um molho de chaves, né? Duas? Duas. E daí um chablauzinho de extrato de baunilha, que é completamente opcional, se você não quiser colocar, você não coloca. E bateu. Isso aqui não machuca. É tão bonitinho você cozinhada, eu queria ver você fazendo isso de verdade, assim, sabe? Tipo... A gente tá fazendo como? Não, na vida real. Olha isso, gente. Olha essa mousse de morango que eu fiz pra você. Não, na vida real. Imagina você, amor. Eu tô na vida real. Agora eu vou acordar, vou passar o café da manhã. Eu tô vivo. Eu imagino você lá, tipo, batendo sem mim. Tipo, quanto que foi mesmo que eu tinha que colocar? Eu fiz uma vez o café da manhã pra ter meia, ela me xingou tanto que eu nunca mais fiz. Ui? Eu falei, não, deixa que eu faço uma tapioca pra você. E daí eu fui fazendo, eu dei pra ela, achou horrível, ficou puta, levantou uma mal-humorada, ficou puta e fez a própria tapioca. É que a tapioca não é difícil, né? Nunca mais fiz. Eu falei que tá pronto o chantilly, Paulo, vai poder parar de bater. Esse aqui é aquele que você coloca na cabeça pra ver se tá certo. Você coloca na cabeça, acontece o que com esse? Ok. Eu vou fazer o chantilly e deixo na geladeira. Ele vai continuar sendo um chantilly? Por algum tempo, depois não mais. Por quanto tempo? Dia a dia. Por que que não fazem do chantilly uma sobremesa? O que o senhor tem hoje de sobremesa? O chantilly é muito bom, não tinha me dado conta disso ainda, eu tava comendo sozinho ali. Parabéns, eu tô desenvolvido na fabricação do chantilly. Parabéns, todas as vacas. Bom, agora é só completar cada um dos potinhos e depois decorar com moranguinha em cima. Pode finalizar que eu vou errar. Posso fazer um? Tu vai conseguir? Vou. Ó, que difícil, apertei um saco. E quando eu me der melhor ainda, mousse de chantilly. Que nada mais é do que o quê? Chantilly. Chantilly. Ah, é? Já nasce mousse? Já nasce mousse. A gente pode só bater chantilly em várias formas. A gente pode ser o primeiro blogueira a abrir uma chantillyzeria. Ia ser animal. Deixa eu te falar um negócio. Como que eu bava chantilly de chocolate? Só acrescenta chocolate. Em qual momento? No momento que você quiser. O ideal mesmo é você infusionar um pouquinho de cacau em pó dentro do creme de leite. E aí depois deixar na geladeira ele gelando e daí você bate. O ideal. Mas não necessariamente precisa ser feito assim. Eu posso colocar uma colher de cacau enquanto bate. E bateu. Melhor. Não, é só mais fácil. Eu sou o primeiro blogueira a fazer isso daí na imaginação. Você vai fazer essa decoração? Por que que, ó, o meu cabelo sempre... Ah, deu certo o cabelo. Um tem dois e o outro tem três. Você vê a falta de padrão da blogueira. Opla. Colocou os dois. O canudinho do chantilly bom. Que não serve pra nada, né? Agora que eu percebi. É só decoração. Por que você colocou um canudinho aqui? É que não parece o meu shake aí, ó? Parece. Ai, eu tô fofinho. Parece você isso daí. Dá um bolinho pra mim? Você tá jupando o chantilly. Nossa, eu acho que eu vou dar o nome do meu filho de chantilly. Parece o nome de garra de drag, né? Uma drag confeiteira. Madame Chantilly. Madame Chantilly. 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 C'est bon, c'est bon. Espero que vocês tenham gostado. Amo vocês demais. Beijo. Tchau. Não posso sair. Você tá no meu lugar. Tô no seu lugar de qual lugar? Eu sempre saio por aí, ó. Mas vai ter que sair por ali agora. Porque eu sempre fico. Tchau. Tchau.